Aline, quando que vai estar funcionando aqui, definitivo? A partir de quando? Aí, dona Aline. Olha só, o que a gente percebe é que as gulosemas aqui, isso já tá pronto, né? Olha só, material comprado ali no Frigoiama, bastante alimento, né? Gulosemas, bastante. Já tem bastante gulosema aqui na suposta casinha do turismo. Porque a dúvida é, se é casa do turismo ou é a casinha do contor, você entendeu? Olha só, agora fechando a porta, assim que o turista é recebido aqui. Se o turista chegar aqui, ele vai se deparar com três pessoas que você não sabe o que está fazendo e ainda fecha a porta na casa do turista. Folha BR, fungando no cangote da notícia. Noito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrar-lhe uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrar-lhe uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? De cobre faz mal. Mas que comilão? Não, não, não. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Quero comer um almoço, um pique pedroso, coleta, batalha e arroz. Eu quero carne alzada, banana amassada, com leite e sucrilha depois.